Gente, um homem de 55 anos, ele busca ajuda para localizar a família. Ele está internado no Hospital Auxiliadora e não sabe onde está o irmão. A reportagem é do Israel Espíndola. Este é o Agnaldo Ludigero, de 55 anos. Ele está internado no Hospital Auxiliadora há mais de 20 dias, onde passa por tratamento de saúde. Na unidade, o seu Agnaldo informou que sempre trabalhou como pedreiro e teve uma vida bastante sofrida. Sem esposa, sem filhos, o homem vive sozinho em Três Lagoas. Hoje, sofre complicações do uso excessivo do álcool. O que chamou a atenção do hospital é que ele não recebeu a visita de nenhum membro da família, como explica a assistente social Luciana Lazzarini. O seu Agnaldo, ele deu entrada aqui no hospital, está recebendo todo o atendimento médico e aí teve uma demanda para localizar familiares. E no controle de visitas, identificamos o seu Edgar, que é amigo dele. O seu Edgar presta assistência, faz visita aqui. E o seu Pedro, que é um amigo. São duas pessoas que têm vínculo com ele, que têm vindo. Seu Agnaldo é natural de Araçatuba, cidade onde ele diz que tem um irmão. E por isso, a equipe aqui do hospital busca justamente o contato desta família. Para a equipe de reportagem, ele contou que mora em Três Lagoas há 15 anos, o que não confere. O hospital já tentou de várias formas conseguir informações da vida dele. Mas nem tudo que o Agnaldo fala faz sentido. Falei 15, 15, é, 15, 15, 17, vai lá, vai, um mês. E a família está onde, senhor? A minha legítima era a Araçatuba. Só que minha mãe partiu, foi. Só tenho um irmão. E no meio dessas informações desencontradas, surge o nome. Verônica. Seria sua irmã de criação. Ela que me criou. Eu fui já com mais de 20 anos para lá. Ela é professora de educação física, aposentada. Ela foi professora do Aquino. E é a mãe dela que me criou, depois a mãe faleceu. E ela é como irmã e mãe. Quanto aos familiares, ele fala da Verônica, que é uma irmã de criação. E ele pede para vê-la. Então, nós buscamos através das agentes de saúde, comunitárias de saúde, o contato da Verônica e solicitamos a visita dela. Porém, ela é idosa, faz tratamento de saúde. Nós vamos verificar se há essa possibilidade dela vir vê-lo aqui no hospital. Agora, o hospital quer localizar a família do Agnaldo. Ele até escreveu uma carta para um irmão que mora na cidade do interior paulista. Mas não se sabe se realmente a família dele é mesmo de Araçatuba. E esse irmão que mora em Araçatuba, o senhor não tem o telefone dele, o contato, o endereço dele? Não. Eu sei ir, mas o contato, o endereço, não. Nós não sabemos se procede, mas nós temos conhecimento, através do seu Edgar, que ele sempre fala de que tem uns irmãos em Araçatuba. Então, nós estamos aí para localizar esses familiares.